Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Poco M5 4G vs o Galaxy M23 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumida de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse comparativo, no Poco M5 ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset MediaTek Helio G99 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Galaxy M23 ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset Snapdragon 750G e vem na versão 6 GB de RAM. No Poco M5 ele vem com uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy M23 ele vem com uma memória interna de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Poco M5 ele tem um peso de 201 gramas. No Galaxy M23 ele tem um peso de 198 gramas. No Poco M5 ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Galaxy M23 ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. No Poco M5 ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixels. No Galaxy M23 ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Poco M5 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. Já no Galaxy M23 não consta. No Poco M5 ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a macro de 2 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Galaxy M23 ele também tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu like ajuda muito o nosso canal e coloque aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos especialmente pra você link na descrição, pra você comprar de forma segura e barata, com todas as promoções e oferta. Então entra lá e confira. E se você clicar no link da Amazon e procurar o produto que você deseja, qualquer produto na Amazon, e você comprar por esse link, você vai ajudar e vai ajudar muito o nosso canal. Então entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Poco M5 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 18 watts carga rápida. No Galaxy M23 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No Poco M5 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Galaxy M23 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. E no resultado desse comparativo entre o Poco M5 versus o Galaxy M23, o Galaxy M23 é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e coloca o porquê. Não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra no nosso canal e confira todas as novidades. E para encerrar esse vídeo, eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.